Agora Eu não tô mole, não Eu não tô mole, não Ela bebe que eu perdi a depressão Eu não tô mole, não Só com ela no meu braço Lugar no peito e não tem um pedaço Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Oh, oh, oh Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Oh, oh, oh Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Bota! 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 Vou amar e comprar Jogar de sua braça Lugar no peito e não tem um pedaço Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Oh, oh, oh Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Oh, oh, oh Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Mãos do ensino, deixei tua cintura Dança comigo, dança comigo Dança comigo, dança comigo Dança no trem como Deus Dança comigo, dança comigo Dança comigo, dança comigo Dança comigo Obrigado.